Bom, Rodinelli, essa é a minha jacadeirinha caseira, eu vou te mostrar como que foi feito o procedimento dela, o que que eu fiz nela pra você tá fazendo aí, caso você quiser fazer um pra você. Vamos começar na estrutura pra lá de fora. Aqui ó, eu fiz uma portinha, essa portinha, ela é pra colocar água, entendeu? Aqui dentro aqui ó, tem duas vasilhas de água, aproximadamente um litro de água, um litro e pouco de água mais ou menos. Aí eu trabalho com duas lâmpadas, né? É duas lâmpadas de LED, ela não é aquela lâmpada quente, é uma lâmpada fria, mas ela esquenta, viu? Trabalho com duas. Aí, coloquei, cortei a parte da frente e coloquei um vidro aí ó, pra acompanhar, né? O nascimento dos pintinhos, né? Aí não tinha esse termostato, eu comprei ele, tem poucos dias que chegou, eu nem arrumei direito, mas eu fiz aqui a ligação nele, porque tava nascendo os pintinhos. Aí eu não fiz a ligação dele, não arrumei direito não. E essa caixa também, ela é uma caixa também que eu coloquei aqui, é só o mesmo protótipo. E a boa mesmo vai ser mais na frente. Do lado, aqui ó, de cada lado da caixa, tem dois furos pequenos desse aqui ó. Aqui em cima tem mais um. Caso de dia muito quente, a gente pega e abre esse furo aqui, para os gases de carbono sair. Em cima da tampa também existem esses três também. Caso você queira colocar a lâmpada por cima também, fica a critério. Tem alguns buraquinhos, né? Porque como eu tava sem o termostato, eu precisava de regular a temperatura da caixa. Aí, duas lâmpadas, né? Como eu falei, aqui dentro tem isso aqui ó. Um cooler de computador, que serve que a temperatura vai saindo por esses buracos aqui ó. Tem na beirada, entendeu? Cada beirada dessa aqui tem um buraco. Essa aqui tem uma entrada maior, que é onde que sai a umidade de baixo, lá da água que sai e volta para cima. A temperatura sai aqui de baixo. O cooler faz com que a temperatura circule dentro da caixa, né? Para ficar normalzinho. A virada dos ovos eu faço manualmente. Todo dia eu viro de duas ou três vezes no dia, entendeu? Aqui já é o sensor do termostato. O fato interessante é que o termostato aqui, vou mostrar a temperatura, temperatura. Ele é para regular a temperatura dentro da caixa. Agora ele tá 33, 33.0, mas a temperatura ideal para ele é de 37.5, 37.7. Eu deixo 37.5, não vai mudar em nada, entendeu? Para nascer nos dias, 21 dias certo. Quando chegar 37.5, ele vai desligar as luzes. Mas o cooler vai continuar ligado, circulando o calor dentro da caixa. Esse buraco aqui em cima é obrigatório ele ficar por causa dos dois buracos, dos quatro buracos que existem de lado. Cada lado tem esses dois buracos na caixa. Por quê? Vamos respeitar a forma física. Vai entrar ar por aqui, por esses dois buraquinhos, entendeu? Ar novo entra por aqui e o ar velho vai sair aqui por cima, porque o intuito do calor é subir. Então o calor sobe, entendeu? E vai sair por ali. Distribuição de calor. E é isso aí. Uma coisa bem simples, tem outra lâmpada por aqui, outro buraquinho. Uma coisa bem simples de fazer. O assoalho onde eu coloquei os ovos, eu coloquei uns ferrinhos passando aqui para lá e coloquei dois ferrinhos atravessados e coloquei um isopor. Mas você pode usar madeira, pode usar compreensado, né? Pode usar papelão também, não tem problema. Isso aí fica a critério, viu? Tá aí. É uma invenção, ainda tá em fase de de arrumação, ainda tô arrumando, não tá totalmente concluído, porque eu vou trocar essa caixa, eu vou arrumar outra melhor. E é isso aí.